Vamos iniciar o pós-jogo, então, o pessoal que está ao vivo, por favor. Eduardo, uma derrota no finalzinho, assim, dói, né? É, uma derrota ruim, né, dentro de um grande jogo que o Núvoro Zantino fez, né? A gente teve muitas chances no primeiro tempo, fomos superiores, no segundo tempo o jogo igualou, né, mas a derrota sai com um sabor ruim, né? Mas a equipe lutou, aqui é muito difícil jogar com o Vila, a equipe mostrou disposição, criou situações, né? A gente, mais uma vez, né, a gente precisa dessa efetividade, é que você estiver melhor no jogo, você precisa definir a partida. Mas é trabalhar bastante agora, ter calma, que logo já, sexta-feira, nós já temos outro jogo, outro jogo difícil, e a gente remontar essa equipe, para que a gente possa, em casa, voltar a pontuar. Ok, tá aí, portanto... Eduardo Batista, agora esse próximo jogo, como é, onde, como vocês vão se preparar para esse jogo? Possibilidade de mudança, por conta desse intervalo tão curto? É, a gente ia avaliar, né, na quinta-feira, ou até mesmo na sexta de manhã, a gente poder reavaliar os atletas, né, foi um jogo intenso, desgaste foi alto, e a gente tentar montar uma equipe na sexta-feira, né, que tenha qualidade, mas que também seja competitiva, né, a gente avaliar com calma aí, nesses poucos dias que a gente vai ter pela frente. A joga em casa? Jogamos em casa com o Curitiba. E o time tem uma característica, que é o toque de bola, essa posse de bola, isso aí já está, é bem colocado no seu trabalho, que já tem um ano e meio, né? É, a equipe, ela joga de uma mesma maneira, já tem um tempo, né, a gente sofreu, depois do Paulistão, perdas importantes, né, como o caso do Romulo, o próprio William Lepo, lateral, que davam, eram pivôs desse sistema, então a gente ainda busca o melhor encaixe, mas hoje foi um jogo, né, que nós tivemos em posição, jogar aqui contra o Vila é sempre muito difícil, eu não lembro do nosso goleiro fazer uma defesa, né, os dois gols de bola parados, atenção, mas a gente conseguiu neutralizar bem, né, e tivemos a chance de matar o jogo e não o fizemos. Professor, eu peguei o seu canal para as nossas redes, queria que você falasse um pouco sobre o quanto pesou a perda de atletas para esse jogo, né, e, enfim, como que vê esse processo de recuperação, já que na sequência já tem um jogo na sexta-feira. A gente teve umas perdas importantes para esse jogo, o caso do Rodrigo, o caso do Giovanni, a própria perda durante o jogo do Donato, o Donato vinha bem, equilibrado durante a partida, e a perda desses jogadores, a gente tem que mexer bastante no setor. Agora é ter calma, a gente, nesses poucos dias aí, buscar a melhor equipe possível, para que a gente possa fazer um grande jogo sexta-feira. Eduardo, primeiro, boa noite, eu queria saber a adesão, se vocês já sabem mais ou menos o que é a adesão do Donato, e a segunda pergunta é se essa é uma derrota que dá mais, né, porque vocês tiveram mais espaço de bola e vocês chutaram mais a gol, né, na direção, dentro do gol, né? Sim. O Donato é cedo ainda para a gente poder avaliar, vamos esperar chegar lá, né, mas um jogador como o Donato, quando pede para sair, não deve ser tão simples, né, mas nós vamos precisar de tempo para descobrir isso, né, e é uma derrota doída, porque nós criamos mais, nós finalizamos mais, nós tivemos mais posse, mas o futebol é a efetividade, né, o futebol, você tem que ser efetivo, e o que vale é o placar final, e o placar final foi favorável ao Vila Nova.